Salve galera! Aloha! Seguinte, dormi ancorado aqui na cidade onde que eu vim aqui, no card de turismo aí, ó. Aí agora eu tô indo lá pra Barina Boa Vista, que hoje à tarde eu vou embarcar um casal lá pra fazer pernoite. E aí eu tô indo dando uma velejadinha, né? Não tem vento? Então bora velejar, né, mano? Ventinho a favor aqui da hora, ventinho de alito, gostoso, mansinho, tá um brother ali, ó, kiwi, veleiro maneiro ali, ó, classicaço, a hora. E é isso aí, curtindo a paisagem aí, galera. Firmeza? Curti a paisagem aí. Tchau!